Mais um pouco de Governador Valadares para vocês. Estamos aqui no terminal rodoviário da cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Estou mostrando para vocês um pouco como é o terminal, o canal Alcimiro Fernandes, como é este vídeo para vocês, agora vou mostrar o entorno aqui do terminal rodoviário também. Hoje são 20 de abril de 2022. Música 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 Música